Pra implorar, me pedi pra voltar E eu vou dizer Dessa vez não vai dar, não Eu fui gostar de você Dei carinho, amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria Só prazer, você zombou E brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz E era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou o meu coração E hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Você vai ter que chorar Amém. Amém. Você vai ver...